Bem amigos do Facebook, amigos internautas, estamos aqui em Cornelio Procópio, na rua Colombo, onde acabou de acontecer a poucos instantes um acidente aqui, ó. Estou aqui com o cabo de Paula, ele que atendeu a sua ocorrência. De Paula, o que você tem a falar sobre esse acidente? Aqui foi um acidente, uma colisão alta e moto, do tipo abalvamento transversal, onde a condutora da moto e a passageira tiveram os ferimentos e foram encaminhadas a Santa Casa pela equipe do Corpo de Bombeiros. Certo. Parece que o carro, o Golbola, parece que é de fora? É, o carro é da cidade de Colombo. O carro e o motorista também são da cidade de Colombo. E como é que fica a situação desse cara? Agora, já que as ocupantes da moto parecem que sofreram bastante ferimentos, o carro vai ser apreendido? Como é que fica essa situação? Não, tendo em vista que os veículos estão todos corretos da parte de documentação, nós só fazemos o boletim mesmo e dispensamos os condutores. Muito obrigado, cabo. É isso aí. Valeu. Obrigado. É isso aí, gente. Pouca e mil de farinha de colheira para a foto, direto para o Facebook.